Música Na semana passada nós falamos sobre o Life Coaching ou, como mais conhecido, Coaching de Vida, onde eu falei pra vocês sobre a nossa formação Professional Coach Certification. E essa semana nós vamos falar sobre Professional Executive Coaching. Muitas pessoas me perguntam, Sulima, se eu não vou atuar no meio corporativo, eu tenho necessidade de fazer o Professional Executive Coaching? O Professional Executive Coaching, ele é um programa, e respondendo especificamente a essa pergunta, ele é um programa que ele foca, sim, no desenvolvimento de competências. Mas o coach que passa por esse programa, ele também continua desenvolvendo competências pra atuar como coach também num processo de coaching de vida. Então o que nós precisamos entender é que quando estamos falando do Professional Executive Coaching, nós estamos falando do desenvolvimento de pessoas. continuamos falando disso, o Executivo, estamos desenvolvendo pessoas. O que você tem de diferente do Life Coach pra esse programa, é um entendimento sobre cultura organizacional, planejamento estratégico, como lidar dentro de algumas organizações, respeitar a cultura dentro das organizações, entender sobre o processo de coaching de baixo pra cima, de cima pra baixo, dentro de um organograma específico, e quais são uma série de limitações que você como profissional de coaching muitas vezes pode encontrar dentro de uma organização. E é esse trabalho que nós realizamos dentro do Executive Coaching, totalmente centrado em competências e o desenvolvimento de competências, que faz com que o nosso programa de Executive Coaching hoje seja o mais reconhecido pelo meio corporativo, como o único programa hoje existente no Brasil de coaching executivo capaz de desenvolver competências e sustentar o desenvolvimento dessas competências. Então, agora que você já sabe a diferença entre Executive Coaching e Life Coaching, fique à vontade, esperamos por você. Até a próxima semana.